Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mais calma, Bob 13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulheta Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mais calma, Bob 13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulheta Uou, 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 uou Matou ele, matou ele Olha só, eu vou chegando e agora comigo cê arruma bem, ô mano Cê tem que se foder, não fala que ele é da minha quebrada Lá não tem merda igual você, já Começa por aí o bagulho, tá vendo mano Que eu chego pra quebrar o seu orgulho Por mais que eu tenha errado no passado No presente os meus erros eu tenho consertado Então administro ideia sinistra Cê tá vendo que o Moita mata os Pela que tá na pista, louco Não mete o louco Que senão cê vai conhecer o Moita mais louco Doidão, tá entrando na minha frente que eu tô na contramão Vou conhecer o Moita mais doidão, maluco Passa ele, passa ele, passa ele Vamos lá combinar Uou, 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 uou Vou conhecer o Moita mais doidão Nessa função Cê sabe mesmo que você é vacilão Por isso que eu te bato na parada Já vi você bêbado, cachaçado, drogado de 10 pines Não falei nada Aê, passa daqui É verdadeiro Cê sabe meu mano que é que Você é mais fuleiro Na sua quebrada não tem bosta igual eu Sem dó Mas tem bosta igual você Então acho que é bem pior Aê, passa na minha frente meu mano Cê sabe que parceiro é que Você tá fanguando Você fez merda no seu passado mesmo Meu mano Mas eu estendi a mão E pra você tava ajudando Cê sabe que eu fui fechando Aqui tem caô Em todo lugar que você abandonou Foi o Kim que ajudou Eita porra Vamos lá família Pera lá, calma lá Barulho para a Rima do Moita Trata 15 1 a 0 15 Recomece filho E aí família Todo mundo Esplanar 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 Ai eu vou Vamos esplanar Então vamos falar de Itapevi O pico que nós colou E fizemos um fi Fizemos uma batalha Sem caô A aldeia ganhou fama Cê veio pra cá E Itapevi se abandonou Aê Subiu da quebrada meu mano E Sabe mesmo que aqui Tá panguando O mic vai mudando E agora vou te falar Cê sabe mano Que aqui parceiro Vou te matar Cê abandona a quebrada Aqui cê é um tonto Voltou pra lá Semana passada Porque valia que Eitos conto A saia da função Cê sabe meu mano Vou te batendo Mesmo que cê é vacilão Porque cê sabe que eu te mato No asfalto E você não aguenta Cê sabe que é essa parada Eu te mato mano Te deixo indicado no chão Te faço seu corpo de merda E te chamo de lombada E aí muita treta Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Cê tava cuidando da brisa alheia Errado ou não É minha brisa Ou minha composição Que se foda Eu não me desespero 15 vai ser resumido a zero Diminuído Que a sua caminhada E pra mim Você nunca valeu nada De Itapevi Pode ir pá Sempre brigava com a ex E vinha chorar Muita me ajuda Me ensina a fazer rima Parça hoje você não entende Qual que é o meu clima Terceiro 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 Pô família Assim não dá Vamos para a votação Não, não esquece a ideia Não, não esquece a terceiro Barulho para as rimas Tô 15 Muita treta 15 e 2 a 1 Certo É isso aí